Inaugurado em 2006, o Balneário Curva São Paulo foi construído às margens do Rio Puti e durante muito tempo foi uma boa opção de lazer para a população da zona sudeste da capital. Mas atualmente, o Balneário sofre com a depreciação de sua estrutura, o que tem feito com que a população deixe de frequentar o local. O Gilmar trabalha em uma das barracas do Balneário há cinco anos e conta sobre os problemas que ele e outros permissionários têm enfrentado para manter seus bares e restaurantes abertos. A principal demanda aqui é os permissionários virem ocupar os quiosques que estão desocupados, que a prefeitura encampe uma campanha, ou para botar as pessoas que têm o direito de trabalhar ou passar para outras pessoas. A outra demanda é a demanda de público. Todo mundo pensa que a Curva São Paulo está parada, está fechada, e não está. A Curva São Paulo está funcionando. E a outra demanda aqui é a iluminação, que a gente precisa trabalhar no claro, porque a iluminação é 90% de segurança. Além dos problemas com a iluminação, a falta de segurança, principalmente durante a noite, é outro ponto que tem preocupado tanto a quem trabalha como quem frequenta a Curva São Paulo. Um local que é composto por 42 boxes, porém, apenas 11 continuam funcionando. Bom, a estrutura aqui da Curva São Paulo em si, ela está precisando de uma reforma, estamos precisando de um banheiro, que não temos banheiro aqui para os frequentantes fazer suas necessidades. Estamos precisando também de segurança, precisando de uma iluminação própria, porque aqui você pode ver que aqui, honestamente, tem muita árvore precisando de uma podagem. Estamos precisando de uma divulgação para o povo, saber que a Curva São Paulo ainda existe, só que os permissionários, a maioria deles, abandonaram. Abandonaram porque não tem público. Apesar de ser um dos únicos ambientes de lazer na região do Grande Dirceu, com muito verde e com uma ventilação agradável, a população também reclama que o entorno do balneário, onde há uma quadra e um campo de futebol, também necessita de manutenção por parte da Prefeitura Municipal. Os ofícios foram entregues para a limpeza da praça, do campo, polda das árvores e a manutenção da academia do Conjunto São Paulo, porque abrange tudo, abrange aqui a Curva São Paulo. A sujeira está tomando de conta. Então, para se ter cliente na Curva São Paulo, tem que ter a limpeza também do Conjunto São Paulo. Para avaliar as condições da estrutura do balneário Curva São Paulo, o superintendente da Saad Sudeste esteve no local e afirmou que já existe um planejamento feito pela Prefeitura para melhorar as condições do complexo de lazer. Essa questão da iluminação, que foi muito reclamada aqui, nós já fizemos uma parte e estamos determinando a nossa equipe para que faça de uma forma completa essa iluminação aqui do balneário Curva São Paulo, que é uma reivindicação justa. Estivemos também com o coronel Nixon e que se comprometeu em dar uma atenção maior para esse local. Por outro lado, nos deparamos com um processo, aliás, um projeto que foi encaminhado para cima e onde esse projeto prevê uma recuperação do balneário São Paulo. Entretanto, esse projeto foi orçado em 300 mil reais e nenhuma empresa quis concorrer àquela licitação. Dessa forma, nós estamos convidando, nos próximos dias, o doutor Pessoa, o nosso prefeito, para que ele venha aqui com a gente na Curva do São Paulo e possa, analisando a situação, autorizar a elaboração, quem sabe, de um novo projeto que venha a contemplar realmente essas reivindicações. Então, vamos lá.